Fala galera, aqui é o Felipe, seja muito bem-vindo a mais uma aula na Fábrica de Código. Na aula de hoje, nós vamos criar ali a tela final do nosso boilerplate. Obviamente dá para fazer muito mais coisas, mas eu vou parar aqui na parte do formulário de cadastro, onde vai ter toda uma estrutura ali já para você partir e começar a criar qualquer tipo de aplicação, beleza? Então hoje, vamos aqui para os nossos recados iniciais. Se inscreve no canal aí, estou vendo que você ainda não é um inscrito, está perdendo os conteúdos, então se inscreve aí para você ficar por dentro de tudo aqui no canal. Se inscreve também na minha lista de e-mail para você ser notificado de todas as aulas. Crie sua conta gratuita na Fábrica de Código Academy, participa lá do grupo no Telegram, me envia aí sua sugestão de conteúdo, me segue no Instagram, estou postando conteúdos regularmente lá e o código fonte dessa aula está na descrição dela, beleza? Então vamos começar a brincadeira aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é mudar aqui a forma que eu busco essas informações para simular um API. Então aqui em lib, a gente tem a pastinha aqui, API, cria uma pastinha aí, API, e aqui dentro eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de customers.tsx, beleza? E aqui dentro eu vou colocar este código que eu vou te explicar. Então aqui eu tenho o mock das minhas informações, né, dos dados que eu vou exibir. Vou ter um método aqui que eu vou chamar de getCustomers, onde eu vou simular como se fosse uma API, mas eu não vou chamar uma API. Mas eu vou retornar uma promise aqui, ó, que se fosse uma consulta numa API de verdade, ele iria me retornar uma promise. E o getCustomers, ele apenas vai me retornar tudo, então eu estou dando um resolve aqui com um brawls, beleza? E eu vou ter um getCustomersById, aonde eu vou lá no meu array de clientes, buscar ali pelo ID que eu estou passando aqui, ó, como parâmetro, e vou retornar isso daqui. Se ele não achar, ele vai me retornar null, mas não tem problema. Estou resolvendo a promise com o que ele encontrar, beleza? Agora, a gente vai vir aqui, ó, em páginas, Customers, Index. Aqui a gente vai mudar para fazer o seguinte. É, eu vou ter agora a informação no meu estado, beleza? Então, ó, aqui embaixo do useStyles, eu vou ter aqui o brawls e o setRawls, e eu vou usar aqui, ó, o useState com o array vazio. Poderia aqui, nesse momento, usar também a renderização do lado do servidor, já buscar essas informações lá na API, usando lá o getStateProps, mas por ser um boilerplate, eu não posso assumir que vai ser sempre assim em todas as telas. Então, por isso, vou buscar aqui da maneira normal como a gente faz com o Next. Então, vou vir aqui agora, vou apagar, e aqui eu vou colocar o useEffect. Então, eu vou importar esse meu useEffect aqui, useEffect, beleza? Então, aqui embaixo, eu vou colocar useEffect. Aqui ele é uma função, e ele vai iniciar apenas uma vez, então eu vou passar um array vazio. E aqui eu vou chamar o meu getCustomers, vamos importar ele, ponto. Ele retorna uma promise, então aqui eu tenho que ir no .den, aqui eu vou ter o brawlsResult, e aqui eu vou chamar o setRawls, passando o brawlsResult, beleza? Vamos só copiar aqui, e garantir que está igual. Beleza? Feito isso, essa tela aqui vai continuar funcionando igual estava normalmente. Então, eu vou guardar o compiling ali, beleza? Compilou, vou só recarregar ela aqui para você ver que vai buscar do mesmo jeito. Ó, show de bola. Agora a gente vai partir para o cadastro. Aqui no cadastro é o seguinte, eu não consigo, com o Next, fazer uma rota bonitinha assim, ó, barra Customers, barra New, barra Edit, barra o ID dele, esperando carregar, ó, beleza. De maneira, como a gente fazia no React lá, falando, ó, beleza, essa rota usa esse componente, essa rota aqui usa esse componente. Não consigo. Todas as rotas no Next são definidas aqui, ó, no Pages. Então, para fazer esse esquema funcionar, eu criei aqui, ó, duas pastinhas e dois arquivos, beleza? Então, eu tenho a pastinha new, tenho um arquivo index dentro dela, que está exibindo ali, ó, aquele novo cliente. E tenho a pastinha entre colchetes ID, também exibindo ali o editar. Esse entre colchetes aqui, ó, significa que é uma rota dinâmica. Então, eu vou conseguir, dentro desta página, pegar o ID que está aqui, beleza? Então, ele vai gerar as páginas com barra Edit, na hora do build, né, ele vai gerar barra Edit, barra 1.tsx, barra Edit, barra 2.tsx, que são os IDs que eu passo aqui, ó, beleza? Então, essa é a ideia para fazer esse tipo de rota funcionar, só que aí o layout dessas telas vai ser idêntico. Então, para eu resolver esse problema, eu venho aqui em Components, crio essa pastinha Pages, crio uma pastinha Edit Customer, e aqui eu vou criar um arquivo que vai ser o Edit Commerce Customer.tsx, beleza? E agora, eu vou vir aqui e criar ali, ó, o meu Sport Default Function Edit Customer, e esse cara aqui vai ser o meu formulário, beleza? Então, ó, eu já vou fazer todos os imports aqui que eu vou usar, para a gente não ter problema. Então, ó, eu vou usar aqui algumas coisas do Material Y Core, vou usar um ícone aqui, lá do Material Y também, para fazer um botão de voltar, vou usar o Formic para formulário, beleza? Vou usar aqui coisas do Next, como o Link, para navegar entre as páginas, eu vou ter um botão de voltar aqui, no formulário de inclusão e edição. Então, para recuperar o parâmetro da rota lá, eu vou usar o Use Holt, beleza? Vou usar as coisas aqui também do React, o Use Effect, o Use State, para fazer ali as minhas validações do formulário, eu vou usar o IUP, a função que a gente criou lá para pegar um cliente pelo ID, e aqui eu tenho o meu LayoutWithMenu e o meu FormLoadingComponent para poder fazer ali a estrutura da nossa tela aqui, né? Agora, vou começar aqui, colocando aqui, ó, o Use Styles, beleza? Então, da mesma maneira que eu tinha lá na minha listagem de clientes, eu vou ter uma toolbar, que vai ficar aqui na parte de cima, tipo essa daqui, ó, só que lá eu vou ter só o nome, né, novo cliente ou editando cliente fulano de tal, e um botão de voltar aqui na esquerda, vou ter o meu formulário, eu quero que o meu formulário tenha um espaçamento em cima, e ele tenha um espaçamento interno também, que é o Padding, e o meu botão de Submit, eu quero que ele esteja ali também, a uma certa distância dos outros itens. Aqui vai ser a declaração dos dados do meu formulário, então vai ser um cadastro de cliente, a minha grid aqui, eu só estou exibindo nome e e-mail, está até escrito o nome errado ali, ó, vamos arrumar, PagesCustomer, é nome, beleza, então só tem o nome e e-mail, então aqui eu vou ter também só nome e e-mail, poderia ter outros, não tem problema. Para usar aqui as classes, né, o que a gente criou lá, a gente vai usar aqui, ó, o Use Classes, eu vou ter o título da minha página, que vai estar no meu estado, então vou usar aqui o Use State, e vai iniciar com o novo cliente, para recuperar a rota, lá o parâmetro aqui, ó, da parte de edição, falei que eu ia usar o Router do Next, então eu estou usando aqui, ó, Use Router, e estou recuperando o ID lá do Router Query, beleza? Show de bola, vamos começar aqui, então, a brincar com a estrutura. Eu vou ter aqui um Return, entre parênteses, vou ter aqui, ó, o meu layout com o menu, eu vou usar o container do Next, para ter um espaçamento das laterais, beleza, agora ficou direitinho, porque aqui, ó, eu estou usando a tela toda, mas nesse, na página de formulário, eu não preciso usar a tela toda, eu posso usar menos, senão eu vou ter um formulário muito grande, e se você imaginar um monitor ultra-wide, pode ficar imenso ali também aquele formulário, não vai ficar muito legal, beleza? Show de bola, aqui, então, eu vou ter a minha Tubar, né, vou dar até um espaçamento aqui, para você enxergar, estou usando o link do Next, para poder fazer o roteamento, para a tela anterior, que é a de clientes, estou falando para passar o HF, para poder exibir o meu link, aqui dentro do meu icon, botão do Matheus UI, beleza? Então, foi importado ali, e como ele é um icon button, ele tem o ícone aqui, ó, de seta para voltar, beleza? Aqui em tipografia, eu tenho o meu título, igualzinho a gente fez na tela lá, de listagem anterior, só que aqui o meu título, ele é dinâmico, então, se eu salvar essa parte, você vai ver aqui, ó, assim que ele gerar a página, vamos recarregar aqui, ah, detalhe, beleza, crio o componente, agora eu preciso vir aqui, ó, e usar o meu componente, então, ele vai chamar, edit customer, beleza, importar ele aqui direitinho, eu não preciso desses caras aqui, agora eu vou vir aqui também, ó, já vou salvar o daqui, vou vir aqui fazer o mesmo import, opa, voltei, ctrl c aqui no de novo, no de edit, ctrl v, e aqui ctrl c, e aqui ctrl v, beleza, então agora eu tenho o mesmo layout para as duas páginas, ó, está aqui o meu novo cliente, se eu clicar em voltar, ele vai voltar ali já, e o meu editar também, ó, beleza, agora a gente precisa dar um dinamismo melhor ali, a esse título, show, como que a gente vai fazer isso? a gente vai usar aqui, ó, useEffect, vou colocar aqui uma função, vai fazer isso apenas uma vez, no carregamento da tela, e aqui, ó, eu vou fazer if, id, né, se veio um id lá, eu vou chamar aqui, ó, setTitle, setTitle, eu vou colocar aqui, entre, é, acento, né, editando, cliente, editando o cliente, dois pontos, depois, vai vir aqui, o nome do cliente, beleza, vamos salvar, vamos só ver essa parte aqui funcionando, está compilando, show de bola, compilou, então vamos vir aqui no editar, está ali editando o cliente, e novo cliente, agora a gente vai para o formulário, então, para o formulário, vamos começar a preparar o terreno aqui, então eu vou ter aqui, ó, os meus dados iniciais, do meu formulário, vai iniciar com vazio, eu vou ter aqui a parte de validação, então vamos lá, estou usando o IUP, beleza, estou falando o seguinte, o nome é obrigatório, tem até um telefone ali que não existe, tem o nome, ele é obrigatório, min length de dois, e aqui a mensagem que eu quero que exibie, o nome deve ter pelo menos dois caracteres, a mesma coisa para o e-mail, estou falando que ele é do tipo e-mail, a mensagem, quando eu tiver inválido esse e-mail, e ele também é obrigatório, beleza, e aqui agora, é, o nosso submit do formulário, então, e o, as validações, as informações do formic, então estou usando aqui o use formic, passando os dados iniciais, o meu esquema de validação, e o onSubmit, o que vai acontecer, então, apenas vou simular aqui, um delayzinho, para ele exibir um loading ali na tela, e exibir aqui no alert, os dados que o usuário populou, beleza, simples assim, show de bola, então agora a gente vai mudar de novo, esse use effect, para o seguinte, eu vou chamar aqui, o meu get, customer, by id, vou passar o id aqui, então, vou transformar esse id para number, beleza, e aqui no then, eu vou ter aqui, o meu roll, né, que é o meu resultado, eu passo para number, porque o id aqui, ele é do tipo string, tudo que eu recuperar do query, vai vir como string, por isso que eu passo ele para number, aqui desse jeito, aqui dentro então, é que vai o meu set title, beleza, e aqui eu vou exibir o roll.name, que é o nome do meu cara, acertar aqui, e aqui também, é onde eu vou chamar o formic, e falar, formic, esse aqui são os dados de edição, então, basicamente, eu falo formic, .setVelos, e passo ali, o meu objeto, beleza, show de bola, então, para uma edição, isso aqui já vai estar funcionando, você vai ver já já, agora, vamos começar aqui, a brincadeira com o formulário, de fato, então, eu vou usar o componente paper, beleza, para ficar bonitinho na tela, e ele vai ter aqui, a classe form, e eu quero que ele tenha um elevation de 3, para ele fazer um sombreamento, e aqui agora, basicamente, é código do formulário, vou colocar aqui, beleza, vamos lá, que eu vou te explicar, formulário, no validate, para ele não fazer as validações, do HTML5, por padrão, beleza, o meu submit, ele vai chamar lá, o formic, handle submit, e agora, eu tenho o text field, dois, um para o nome, e outro para o e-mail, então, eu tenho aqui, tudo voltado a name, aqui eu não estou usando o placeholder, aqui eu já estou usando a label, e aqui, as integrações, do formic, para fazer, ali, captar as informações, dos valores, tanto receber, quanto passar para o controle, aqui, para o text field, e também, para exibir, mensagem de erro, a mesma coisa aqui, do e-mail, é igualzinho, beleza, eu tenho um botão, que eu passo aqui, a classe lá do submit, para ele dar uma distância, aqui, eu quero que o botão, dá uma distância, desse controle, e ali, as variantes dele, contêiner, de acordo, que eu quero, que seja, primary, e aqui embaixo, eu vou exibir, o meu load, beleza, vou salvar, vou aguardar compilar, e vou te mostrar, o resultado, show, terminou de compilar, vamos dar uma olhada aqui, então, como que ficou, ó, novo cliente, então, essa aqui, é a cara do nosso formulário, beleza, então, eu posso preencher aqui, as informações, ó, por exemplo, felipe, felipe, arroba, fábrica de código, .com, se eu clicar no salvar, ó, ele exibe o loading, dá o delayzinho, e aí, ele me exibe aqui, o alert, e esconde lá, beleza, e o edição, mesma coisa, ó, ele consegue carregar, os dados ali, de acordo, com, o que, o ID, que vem aqui em cima, beleza, ó, atenção para o título lá, editando o cliente, looks, kawai, 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 nossa, não consigo nem falar o nome, beleza, então, essa é a nossa tela, muito simples, bem prático aqui, é facinho, agora, beleza, quero criar outros formulários de cadastro, você vai duplicando aí, e vai fazendo outros formulários, show, vamos testar aqui, só a edição, para você ver que está funcionando também, o delayzinho de 3 segundos, show de bola, então, está pronto aqui, o nosso boilerplate, feito com o next, então, eu tenho uma tela de dashboard, né, vou gerar aqui de novo, obviamente, eu posso mudar esse conteúdo aqui, por gráficos, esse tipo de coisa, tem um exemplo aqui, de listagem de informações, que é, criei, que é a listagem de clientes, então, tem uma grid, botão de excluir, botão de editar, botão de novo, cliente, formulário direitinho ali, ó, de inclusão e edição, então, ficou sensacional, você consegue replicar isso daqui, para qualquer exemplo, se você gostou desse boilerplate, essas quatro aulas, né, que a gente fez aqui, deixe seu comentário aí embaixo, curte esse vídeo, compartilha com quem que você acha, que vai ser útil, e nos vemos na próxima aula, e não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreve aí, se inscreve aí, valeu!